E aí lá vai, tu quer Jesus? Eu vou te dizer, aí Jesus disse assim, ninguém pode me servir, Mateus 15 e 19, se tiver um coração velho pecaminoso, porque de um coração pecaminoso sai, os maus pensamentos, lá vai, a morte, lá vai, o adultério, lá vai, a prostituição, lá vai, os furtos, lá vai, falso testemunho, lá vai, blasfêmia, eu não te quero assim. É, quem pode dar glória? Ele não te quer assim. Tu quer a religião e não, tu só quer? Não, eu não quero a religião, tu quer só Cristo? Tu não quer Cristo, rapaz. É, tu não quer, Mateus 16, 24, olha o que Jesus disse, quem quer vir após? Eita, eita, rapaz, pronto, acabou contigo agora religioso. Quem quer vir, coloca aí na tela, Jorge, para eles acompanharem. Quem quer vir após, faça o quê? Hein, como é? Negue-se a si mesmo, renuncia a si mesmo. Olha, olha para cá, as pessoas querem religião pensando que Jesus, é um liquidificador para aceitar qualquer salada. É, qualquer molecagem, ele está adulterando, está se prostituindo, está dormindo na rede com a mesma mulher. Ele quer homem, ele quer mulher, ele quer menino, ele quer tudo. Aí depois diz, Jesus me ama, não é assim não, filho. E ninguém aqui está desfazendo de ninguém. Nós amamos a todos. Jesus, Jesus não te obriga, agora para andar atrás dele, é do jeito dele, da maneira dele, do querer dele, e da ordem dele. Quem glorifica Deus? Não é assim? É do jeito, diga comigo, é do jeito dele, diga aí. Não, mas diga com força a igreja. É do jeito dele. Aí eu vejo aí gente, em podcast, eu vejo gente, olha, é o seguinte, é porque a religião me oprimiu. Deixa de mentira. Quem é que anda te oprimindo aqui dentro? Às vezes vocês é que oprimem nós. É ou não é? É. Tanto crente é falando da gente, é tanto crente diz coisas, na hora que a gente não visita o crente esculhamba, não é assim? Aí está aí oprimindo nós, dizem que a religião está oprimindo. Oprimindo o quê? Sim, porque está falando a verdade. Olha para cá, Jesus diz assim, aquele que quer vir após, vamos lá, vamos lá, pregue comigo, aquele que quer vir após, aquele que quer vir após, aquele que quer vir após, Jesus é religioso. Vamos lá. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para a mulher samaritana, João 4, ele disse para ela, tu já tiveste cinco? E o que tu tens não é? Ajeita a tua vida, moça. Quem glorifica? Só quem adora a ele. Só quem glorifica. Se você pegar, João 8, ele diz para a mulher pecadora, depois que os acusadores, tudo foram embora, os religiosos, supersticiosos e fanáticos. Ele olhou para ela e disse, cadê teus acusadores? O que ela disse para ele? O que ela disse? Foram embora. E ela com a cabeça baixa, ele disse, ninguém te condenou? Não, nem eu. Vai para casa. Ela foi saindo agora. Ei, vira para cá. Vá. E larga essa tua vida de ser vergonhice. É assim. Quem glorifica? Só quem ama a Bíblia. Só quem ama a Bíblia. Eu quero saber quem ama a Bíblia. Eu quero saber quem ama a Bíblia. Não é assim? É porque tem... Aí hoje está na internet esse negócio. Eu larguei a igreja. A igreja me oprimia. Eu preste bem atenção. Olha para cá, olha para cá. Eu não estou sendo religioso, eu não estou sendo fanático, eu não estou... Agora preste bem atenção. Cada pessoa no seu lugar e cada pessoa no seu estilo de vida. Sim ou não? Por outro, se a pessoa sabe que a igreja e a Bíblia determinam alguma coisa, Jesus disse assim, olha, quem quer vir após, negue-se a si. Tu com o teu desejo carnal, tu com as obras da carne, tu não pode seguir a Jesus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia quem diz. É o próprio Cristo que fala. Olha o que ele diz. Renuncie-se a si mesmo e pegue a sua cruz. Vira para o teu irmão e diga para ele, tu tem que morrer. Diga aí, tu tem que morrer. 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 Diga para ele aí, tu tem que morrer, rapaz. Pergunta, tu já morreu? Pastorzinho.